...recovered and infected, que é um modelo que está sendo usado para Covid, né? Para mim, todos os modelos de Covid agora têm a ver com isso. Eles estão usando esse mesmo template. Tem a live da professora Gana Rosnova, nesse canal, que ela é da... Acho que é da... Não é da Nova Zelândia, ela é da Holanda, me parece. Não, pelo menos ela não, ela é da Ucrânia, mas a professora parece que é na Holanda, né? É... Esse... Acho que eu fiz o... Tá vendo? Esse aqui é o modelo clássico, né? Tá vendo? E nesse caso, eu não sei se esse modelo foi inventado no final do livro, mas acho que eu adaptei ele, parece. Aqui é o controle, tá vendo? O controle tem... Nesse caso específico, eu estou simulando, né? C... Né? Exeptível. É... O Vira Recovery. Então, nesse caso, eu estou tentando simular, muito provavelmente, a vacinação. Eu acho que a pessoa está suscível, né? Recovered... Não, aqui nesse caso, parece que é uma pessoa que já... É um tipo de... Sei lá, do coronavírus, talvez? O coronavírus, ele é assim, o vírus, se a pessoa pegar uma vez, ela não pega de novo, né? Tem muitos doenços que funcionam assim. Então, se a pessoa está suscível, ela foi... Não, mas aí eu não... Eu tenho que olhar o que eu fiz aqui, mas tem muito tempo que eu fiz isso. Mas a pessoa está... ... ... ... E depois ela foi para Recovered, né? Para Recovered. Então, você está movendo a pessoa de cá para cá, né? Recovered. Aí tem que ver aqui com esse controle. Eu não lembro muito bem qual é isso. O que é isso aqui? Eu vou deixar para vocês slides. É... Tá vendo aqui? Olha... Desenvolta Interactive Other Box. É... Eu vou deixar para vocês os detalhes, né? Controle. Tá vendo? Aqui eu fiz algumas simulações, né? Eu vou deixar para vocês que tem muito tempo que eu fiz essas simulações. Então, eu não lembro muito bem. É... Aqui, para mim, eu sempre gosto de brincar, né? Eu resolvimento moda demais. Aqui eu coloquei para vocês. Na verdade, eu fiz na época, né? Eu tenho que olhar esses modelos. Tem muito tempo que eu não fiz. Bastante tempo. Eu fiz algum tipo de segundo tipo de controle, né? Que aí você vê se a pessoa está exposta, né? Está exposta. Você vê se meio que move a pessoa para cá. Susceptível. Exposta é aquela pessoa, por exemplo, no caso do coronavírus, é a pessoa que está na festa, por exemplo. A pessoa que está na festa, por exemplo, sem usar máscara, sem estar vacinada e nada, ela está exposta, né? Se ela está exposta, ela pode ficar infectada. A pessoa que está susceptível seria aquela pessoa que está susceptível, mas ela não está exposta, né? Então, você meio que move ela para recover, né? Ou seja, não tem mais condição de se infectar. Talvez seja vacinação. Eu tenho que lembrar o que quer dizer isso, porque é muito tempo que eu fiz essa apresentação. E aqui... Eu tenho que lembrar o que eu fiz essa apresentação.